Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Como que vocês estão, amores? Iniciando mais um vídeo aqui no canal, um vlog, na verdade. Tô falando baixinho, porque o André, gente, tá dormindo. Ele chegou do trabalho e foi dormir. Eu vou ver se não dá pra entender, eu coloco a legenda aqui pra vocês. Mas o André chegou do trabalho e foi dormir, sabe? Tirar um cochilo de meia hora, sabe? E aí, gente, eu aproveitei esse tempo pra mim fazer uma surpresa pra ele no dia dos namorados. Vai ser um jantar, mas eu já vou arrumar agora. Arrumei a mesa de jantar, gente. Não gravei pra vocês. Eu queria ter gravado eu arrumando, mas é porque, gente, sinceramente, eu não ia gravar. Eu achei que ia ficar meio, sei lá, meio feio, assim, sabe? Mas no fim acabou ficando lindo e aí eu me arrependi de não ter gravado. Eu não ia gravar nem o vlog mostrando pra vocês nem nada, mas eu resolvi de última hora gravar. Ainda não é a última hora porque ainda tá de dia, gente, como vocês podem ver, ó. Tá dia ainda. E eu já fiz a sobremesa que eu mostrei pra vocês. Depois vocês vão ver tudo. Ainda o prato de hoje vai ser, vocês vão ver aí qual vai ser o prato de hoje que eu vou preparar pro jantar romântico. Então vai ser, tipo, um jantar romântico do dia dos namorados. Em surpresa pro André. O André já sabe que eu tô fazendo uma surpresa pra ele. Mas ele não sabe como vai ser, ele não sabe o que vai ter, entendeu? Tipo, essas coisas. Mas ele já sabe, gente. Então não vai ser surpresa completamente, porque ele já sabe que eu vou fazer alguma coisa. Mas enfim, chega de enrolação aí, depois eu vou me maquiar. É claro, pra gente tirar umas fotos também, né? E é isso, gente. A casa já tá limpa. Só tenho uma loucinha pra guardar e eu vou mostrar a mesa pra vocês, gente. Não tá finalizada ainda porque depois eu vou ligar o LED, né? O LED vermelho. Só que ele não tá funcionando direito mais, gente. Meu LED tá parando de funcionar, não sei porquê. Mas eu vou ligar o LED vermelho, o outro LED meio azul e as velas. Então vai ser um jantar de velas. Então bora lá, gente. Vamos mostrar pra vocês como ficou. Gente, esse daqui é um 360 da mesa. Vou gravar pra vocês os detalhes. Eu sinto muito pelo barulho de fundo, mas é porque tem barulho na rua, né? Essas músicas aí. Enfim. E assim vai ficar a mesa, gente. Aí aqui eu comprei uma latinha de Coca-Cola. A gente vai tomar Coca, porque a gente não toma bebidas, né? A gente vai tomar uma Coca. Aqui, gente, vai ter o prato que eu vou fazer. Um arroz e uma... Um prato bem gostoso mesmo. Nunca fiz, mas eu vou tentar fazer e eu sei que é bom. E aqui, gente, ó, eu cortei a vela no meio, tá vendo? Aí eu vou acender a vela. Vai ficar muito lindo, gente. Vela, tem quatro velas aqui na ponta e uma vela aqui no meio. Aí pode ver que no meio eu coloquei essas mini florzinhas, ó. Em todos eu coloquei essas mini florzinhas. Aqui eu coloquei umas rosas que eu já tinha. Gente, eu não fiz nada disso. Eu já tinha tudo, tá bom? Isso aqui foi uma rosa que o André me deu. Uma vez que a gente foi num show, aí ele me deu, ó. Aí isso daqui é boa, gente. Vai ficar aceso, vermelho, muito lindo. Com a rosa em cima, ó. Ele pisca, fica mais ou menos e fica parado. Eu vou deixar ele no parado. Aí aqui, gente, eu fiz uma bagunceira. Olha ali o tom de coisa que eu tenho, gente. Tá tudo bagunçado. E aqui embaixo, gente, eu fiz uma bagunceira aqui, ó. Passei o LED, tudo quanto é quanto aqui. Mas o que aconteceu com o meu LED, gente? Ah, eu tenho esse pacote de bexiga também. Tô pensando em fazer alguma coisa. Não sei o que eu vou fazer. E aqui, gente, ó. Tá vendo? Quando eu aperto, ele funciona. Mas ele fica parando, tá vendo? Aí eu vou colocar na cor vermelha. Mas eu não sei como eu vou fazer pra isso ficar parado aqui, gente. Não sei, ó. Aí eu ponho aqui... Ó, agora ele parou, tá vendo? Aí eu venho com o controle. Quer ver se der tempo, né, gente? Tem que dar um jeito. Aí tem o controle, ó. E aí eu vou colocar no vermelho, tá vendo? Ele vai ficar assim, ó. Mas essa fita aqui, ó, ela parou de funcionar, gente. Eu não sei, sinceramente, o que aconteceu. Mas é isso, né? Espero que vocês estejam gostando. E à noite, quando escurecer, aí eu faço um tour, né? Com as luzes acesas e tudo bonitinho aí, com o LED também. Eu faço mais um take aí pra vocês. Gente, olha só o que eu fiz pro André não ver. Porque, tipo, ele acabou de acordar. E aí, tipo, ele vai andar pela casa, né? Ele não vai ver. Aí eu fiz isso e ele não vai ver o que que é, gente. Nem dá pra saber, né? Gente, depois de mó tempão, já fiz tudo. Já anoiteceu. E agora eu vou fazer um takezinho pra vocês. Mostrando como que ficou. Aqui eu fiz esse jantar aqui. E aí, tipo, ele vai andar por 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 aqui. A gente já tá comendo E eu esqueci de falar pra vocês Que o nosso jantar é arroz Com bife à parmegiana, gente Se vocês quiserem eu ensino aqui no canal Depois é que hoje não deu tempo Eu ia ensinar, mas não deu tempo de eu gravar um vídeo separado E ensinando Mas é isso, tá? E como eu falei pra vocês, gente, isso daqui é coca, tá? Não é binho, tá coca ali, gente Em cima da pilha também Enfim, tá ali E é isso, gente Gente, agora de sobremesa É a taça de tentação Que eu mostrei pra vocês Eu gravei um vídeo fazendo E nós vamos comer agora a sobremesa É o que eu não tinha Tá cheio de galinha agora Cheio de galinha Galinha, amor Ele pegou no vídeo, hein Pegou? Pegou? Me, me, me Me, me, me Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.